Esse é o programa Canção Nova Brasília chegando até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação aqui pelo canal 55.1 aqui no Distrito Federal. E antes de apresentar o meu convidado, quero falar algo pra você muito especial. Hoje de manhã eu estava rezando e me veio muito forte no coração o meu santo de devoção, São Prado de Pio, que ele diz assim, quem reza se salva, quem reza pouco está em perigo e quem não reza se perde. Então fica essa dica aí, se você não está rezando, procure rezar, procure o auxílio do Espírito Santo pra te dar força pra você rezar, porque ele é o auxílio, ele é o pai dos pobres. Somos pobres. Quando não temos Deus, somos pessoas pobres. E com Deus somos muitos, somos ricos, né? Ricos da presença e da graça de Deus. E hoje o nosso programa é uma pessoa muito ilustre em nosso meio, que é o Pedro Roberto. Isso mesmo, Pedro Roberto. O sobrenome dele é Roberto. E ele vai falar pra gente explicar melhor. Então, Pedro Roberto, bem-vindo. Você que é uma das vozes mais lindas da Rádio Canção Nova, que é o texto, a meditação do texto às 18 horas. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Sineide. Primeiro, obrigado pelo ilustre, né? E também obrigado aí pela questão da voz. Eu peço a oração de todos, né? Pra mim, com tremor e alegria estou aqui, porque eu gosto muito mais de estar no rádio a minha vida toda, né? E hoje na TV. Pra mim é uma alegria também estar aqui pra mostrar o que Deus faz, né? Deus faz na vida da gente. É mais um testemunho do que a mim mesmo. E quero agradecer a todos que estão conosco e agradecer de um modo especial a você, que ajuda esta obra de Deus. E por isso nós chegamos até você. É isso mesmo, porque são essas pessoas que nos ajudam. Você que está em casa, você que assiste a Canção Nova, você que é nosso sócio, que faz com que a nossa vocação aconteça. Assim como é do Pedro Roberto, que vai falar pra gente. Eu já começo aqui perguntando pra você de onde você veio, Pedro Roberto? Qual o seu estado? Pois é, eu sou paulista da cidade de Cunha, um distrito de Campos de Cunha, cidade de Cunha. Tem no mapa. Se você entrar lá, você acha. Ela é bem grande em extensão territorial, mas é a cidade pequena, 22, 23 mil habitantes. Está na região serrana do estado de São Paulo, ali mais já para, é Vale do Paraíba, próximo ao Cachoeira Paulista, Aparecida, Guaratinguetá, subindo a serra e já em direção a Paraty, que é litoral. Então, estamos na Serra do Mar, com a Serra da Bocaina e a Serra da Mantiqueira. Estamos naquela região ali, nasci ali, bem fria, é praticamente a cidade mais fria do estado, depois de Campos de Jordão, né? Estância climática e nasci ali naquela terra. E ali, você cresceu, desbravou? Exatamente. Ali, um menino pobre, simples, feliz. Eu não me lembro em nenhum momento da minha vida, de criança, adolescente, que eu tenha vivido tristezas. Então, uma criança pobre, feliz, com uma família abençoada. Minha família é grande, somos nove irmãos, um falecido na época, né? Logo que eu nasci, já tinha menos um irmão. Então, fui crescendo com nove irmãos. Família grande, graças a Deus. Meus pais também na roça, nasceram na roça, nos criaram na roça. Ali, eu vivi toda a minha infância, brincando, nadando no rio, brincando, jogando bola. Enfim, aquela região da serra, da mata, muito verde. Enfim, um local muito abençoado. Frio, né? Mas muito abençoado. Vivi minha infância, adolescência, juventude. Eu era bem ativo na paróquia, era ministro da Eucaristia, era também coordenador do grupo de jovem, também responsável ali, junto com a renovação carismática, na coordenação. E o grupo de jovem era muito ativo, né? Muito ativo. Nós éramos, como ministro, a gente percorria aquela região toda de mata, serra. O padre, no início, não conseguia ir em toda a região, porque é bem extensa. e aí nós íamos fazer a celebração da palavra com o povo da região e tudo isso a cavalo, né? Porque não tinha estrada de... Estrada, né? Para passar carro. De carro, de moto, né? Nós íamos a cavalo. E lá fazia a celebração da palavra com o povo, a liturgia e levava a Eucaristia como ministro da Eucaristia. Foi uma experiência linda. Que bom. Eu diria que só tenho a agradecer. Primeiro, os meus pais, né? Minha mãe foi quem me ensinou a rezar. Meu pai ensinou os valores, né? Amizade, respeito, palavra. Meu pai sempre falava. Temos que ser de palavra. O que falar... É, se você dá a sua palavra, cumpra a sua palavra. Eu também acredito. Meu pai era um homem muito simples, analfabeto, mas de uma sabedoria profunda, né? Ele era como São José, carpinteiro, né? Minha mãe doméstica e ensinou-nos a respeitar muito as pessoas, né? Minha mãe e meu pai me levaram logo criança para a igreja e eles ensinavam uma coisa muito bonita. Vamos para a igreja, na missa. A cada mês, o padre conseguia ir lá na paróquia, muito distante do centro da cidade. E se nós chegarmos, tiver lá uma mãe, né? Uma grávida, uma velhinha, um velhinho, você fica de pé comigo no meu colo e deu lugar. Você deu lugar. São valores de respeito, de despojamento, enfim, educação. Tudo isto eu aprendi de berço, graças a Deus. E é bonito ver isso de você. Pois é, e fui vivendo até a minha juventude e lá, aos meus 18 anos, tive um encontro com a Canção Nova. Padre Jonas Abib, Mons. Jonas Abib, Diocese de Lorena. A Canção Nova era bem pequenininha, bem pequena. Só tinha rádio. E na Semana Santa, o bispo da época, Dom João Hipólito, pedia para que o Padre Jonas e a Canção Nova fossem para a minha paróquia, porque lá não tinha sacerdote, não tinha padre, pároco. E lá ficava o Padre Jonas e uma equipe da Canção Nova, os missionários. Durante muito tempo, acho que uns 10 anos pelo menos seguidos, eu tive esse contato com a Canção Nova. Nisto, eu fui atraído também, um dos membros da Canção Nova me convidou para trabalhar no rádio. Eu disse que não queria, eu não quero trabalhar em rádio, não, e fiquei quieto. O tempo passou em um dos encontros de rebanhão, na cidade de Cruzeiro, próximo à Cachoeira Paulista, está ali no Vale do Paraíba. Eu vi a mesma pessoa que tinha falado comigo três anos depois e disse a ele que eu gostaria de entrar para a Canção Nova. E ele disse, sim, escreva uma carta para mim. Na época era carta, né? Isso no ano de 1984. 84. Nossa. Eu escrevi uma carta para ele, depois eu fiz um caminho de acompanhamento vocacional e em 1988 eu entrei para a Canção Nova. 15 de janeiro de 1988. Estou fazendo 34 anos, ano que vem eu faço 35 anos de Canção Nova. Que coisa boa, né? É uma alegria ter você assim porque é a minha idade. Olha isso. É você ter o tempo de Canção Nova. Pois é, quando eu entrei você estava nascendo. Era. Meu Deus, está vendo como é as coisas? É interessante, né? viver e tocar nisso, né? E o Pai Jonas ele ensina isso para nós. Sim. Que é o mais velho que amadurece, o mais novo e o mais novo dá vigor ao mais velho. E os jovens também que entram, né? Renovam as nossas... O jeito nosso, nos tides, nos estalas, né? Nos estalas, isso. Os jovens sempre é esse novo vigor que entra. Então, a graça. Os mais antigos com os novos vão se ajeitando graças a Deus. Isso é muito dinâmico da Canção Nova, né? Também. E a mudança, né? Porque você deixou sua família, entrou para a Canção Nova, você vai fazer 35 anos de Canção Nova. E os lugares que Deus te levou nesse tempo de missão? Já rodei bastante. Eu fiquei em Queluz, é a nossa casa, a primeira casa da Canção Nova de formação, um ano. Depois fui para Cachoeira Paulista, mais dois anos e em 91 fui remanejado para Brasília, para cá. Então, fiquei aqui durante dois anos, porque a renovação carismática católica tinha ganhado uma concessão de rádio. O coordenador da renovação na época foi em Cachoeira Paulista e pediu ajuda ao Padre Jonas para que enviasse membros da Canção Nova para ajudar a pôr a rádio Nova Aliança, que hoje pertence à Arquidiocese. Então, eu vim nessa turma de quatro para cá. Então, quer dizer que você se rendeu e abriu o coração para a rádio, porque se você veio para a rádio... Sim, mas lá também. Meu primeiro trabalho missionário foi no rádio. No rádio. Eu cheguei em Cachoeira Paulista, voltando um pouquinho, em 89, e faltou um locutor. Ah! Porque é interessante, os membros da Canção Nova, os mais antigos, principalmente o pessoal de rádio, me viam como radialista. Eu não. Não é? E faltou um locutor e eles pediram para eu fazer o programa, apresentar o programa. Eu nunca tinha feito nada. A gente chama isso de providência, né? Porque foi a providência, faltou alguém. Até isso, gente, faltar alguém e outra pessoa ir assumir aquela posição ali que descobre os dons. É providência. Foi providência de Deus? Foi muito, muito providência de Deus. E eu me lembro que era um programa ao vivo, no domingo, com cantores sertanejos, à tarde, um programa de quatro horas. Pensa eu, que nunca tinha feito nada, né? Mas ali me dispus, soei muito. Faz parte. e daí por diante eu não saí mais do rádio. Já passei na discoteca, passei na produção e hoje locução. Em todos os lugares por onde eu passei, eu estive no rádio. Brasília, Salvador, São Gonçalo dos Campos, na Bahia, duas vezes em Cuiabá, Mato Grosso, Cachoeira Paulista, duas vezes, São José dos Campos, São José do Rio Preto e retorno à Brasília depois de 25 anos. Um pouco da minha história, das minhas idas e vindas. E vindas. E tem algo muito marcante na sua história também, que é a rádio, né? Se eu perguntasse assim, Pedro Roberto, para você, o que significa rádio? Rádio, para mim, é o maior, o rádio, para mim, é o maior meio de comunicação, com todo respeito aos outros, que são importantíssimos, né? Mas eu digo por quê? O rádio, ele é intimista, não é? Ele consegue chegar em qualquer lugar. Você não precisa parar para olhar. Você usa a audição, então, em qualquer lugar. E ele pega carona em todos os outros meios, hoje, vamos dizer, em todas as outras ferramentas nas redes sociais. sociais, porque o rádio é, na sua essência, ele é áudio. Embora hoje tenha uma câmera no estúdio, e tal, mas sua essência é áudio. Então, o rádio, ele é o maior meio de comunicação, para mim, na minha experiência, ele é discreto e pode atingir a todos. E usa muito o imaginário, né? Sim. Você imagina como é que é o locutor, a gente imagina como é que é o ouvinte. Então, é uma experiência bonita. E, para mim, o rádio é, sim, um dos maiores meios de comunicação. E, graças a Deus, a Canção Nova, por, eu repito, por graça de Deus, e o Monsenhor Jonas Abib, por estar ligado a Deus e colhendo de Deus, já entrou no início da Canção Nova para esta aventura de evangelizar através dos meios de comunicação, o rádio, a antiga Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, bem pequenininha, e hoje, uma rede de rádio, a rádio gerou todos os outros meios da Canção Nova, né? Então, rádio, para mim, é isto. É esta graça de evangelizar, tocar corações com a palavra de Deus e, na Canção Nova, tudo por causa do Evangelho. E você falou uma coisa muito importante que começou pela rádio, na época, não tinha uma grade da TV, quando a TV começou, não tinha TV, e aí pegou, eu posso até falar assim, emprestado da rádio, então era o quê? Os programas que eram feitos na rádio, os locutores, eles começaram a migrar para a TV, foi o contrário, geralmente, as pessoas pegam o que é da TV e vai para a rádio, no nosso caso, foi totalmente diferente, foi uma dinâmica própria de Deus, para que a evangelização acontecesse. Então começou pela rádio, pegamos a programação da rádio e foi para a TV. E depois, fomos aprendendo a fazer TV e aí foi mudando, mas até hoje, interessante, o Amor Vencerá é um programa de TV que veio do rádio e que aí existe essa, ao mesmo tempo que está tendo ali na TV, também está passando na rádio. Exatamente, o clube, era clube do ouvinte, que depois virou clube da evangelização, mas era um programa de rádio, voltado para o sócio. Então, por ser hoje TV, internet, rádio, ele virou clube da evangelização e não só o clube do ouvinte, porque era só do rádio. Então, essa graça e a Canção Nova tem mesmo esta, vamos dizer assim, é uma graça. Deus concedeu à Canção Nova uma graça de fazer escola, não tinha nada igual no Brasil e hoje, graças a Deus, multiplicam as emissoras de rádio, de TV, evangelizadora, graças a Deus. É, a evangelização. Também na comunidade, primeira comunidade é a Canção Nova no Brasil e hoje, quantas comunidades, graças a Deus, surgiram a partir da Canção Nova. Não somos os melhores, nem no rádio, nem na televisão, não somos, mas também não somos os piores, né? Graças a Deus, somos eficazes por graça de Deus naquilo que nós fazemos. É a nossa missão, não é? É Deus que dá essa graça para nós, mas isso porque nós rezamos, buscamos a Deus. Por isso que eu falei no início aqui, né? São Padre Pio fala, né? Se não rezar, vai se perder, né? E quem muito reza, se salva. Quem reza pouco, está em perigo e quem não reza nada, se perde. Exato. Essa oração é fundamental, né? Está ali rezando e a Canção Nova, ela é carismática. Isso. Nascemos da renovação. É isso, né? Somos igreja. Somos igreja. E o bonito também que tudo dependemos de Deus. Sim. Nós, em nada, deixamos de depender de Deus. Estamos no ar 24 horas, rádio, TV, portal, Canção Nova, dependendo de Deus e dependendo dos corações generosos que ajudam a Canção Nova todos os meses. Isso é real. Pedro, Roberto, mas algo assim, bem íntimo seu, que a gente, muitas pessoas, né, que conhecem já o Pedro, talvez você não está conhecendo agora, ele é nosso irmão, está ali na rádio, rezando o texto, conduzindo o texto para você, que é ouvinte da Rádio Canção Nova, a sua experiência com São José, né, que é muito marcante. Eu digo isso porque sou irmã de comunidade e toco muitas vezes no jeito, na experiência que ele tem. E isso exala-nos demais, né? Eu também procuro ser íntima de São José, mas ele está à frente, então eu tenho que aprender com ele. Eu não estou à frente, eu estou atrás, porque é o José que está na frente. É, verdade. Pois é. Essa experiência com São José nasceu lá atrás, em 1988, como eu contei, na casa da Canção Nova, casa de formação lá em Queluz, o meu acompanhador, aquele que me convidou para entrar para a Canção Nova, ele foi, quando eu entrei, ele entrou, foi fazer a teologia na Colômbia. e de lá, ele escrevia para mim, as cartinhas, só tinha carta. Pedro, que a Canção Nova, a Casa de Maria, né? Descubra na Casa de Maria, a presença de São José, porque Maria é casada. É. E isso eu fui desenvolvendo, esta intimidade com São José. e eu quase que assim podia tocar, ouvir os passos de São José naquela casa maravilhosa, em Queluz, em São Paulo. São José como guarda, um guardião, os passos de São José. E aí, tudo começou por aí, a minha devoção a São José. e até um detalhe importante para falar também da minha vida, da minha vocação, né? E eu disse para ele, na metade do ano, São José, eu sinto que eu sou chamado a matrimônio, né? E eu vou pedir ao senhor, eu não quero namorar, por namorar. Ninguém tem de melhor, de mulher, do que o senhor. Casou com Maria, né? É. O senhor vai me mostrar, por favor, a pessoa com quem eu vou me casar. Então, eu não vou namorar. Quando o senhor mostrar, eu vou namorar. Passaram-se quatro anos, eu vim para Brasília, como eu disse, em 1991. Chegando aqui, com dois meses de Brasília, num dos encontros da renovação, dos coordenadores da renovação no Corgeso. Primeiro domingo, quem é daqui sabe, é esta reunião belíssima com os coordenadores regionais, entrei neste colégio e meio a tanta gente, eu olhei para um rosto e eu disse, São José é ela. Nossa. Falei desse jeito, quatro anos depois, São José é ela. e não falei nada, óbvio, né? Saí, conversamos, eu entrava no ônibus, aquela moça estava. Nossa. Outra hora, outro dia, eu estava no ônibus, ela tomava o ônibus, a gente se encontrava na Asa Sul, ali no Palácio do Rádio 2, onde a Rádio Nova Aliança ficava, e eu trabalhava ali. Resultado, fomos ficando amigos, ela se ofereceu para ser voluntária na rádio, né? Fomos ficando amigos e fomos conversando e eu até que então pedia namoro. Apresentei ao Monsenhor Jonas e resultado, depois, apresentei ao Monsenhor Jonas, ele abençoou, ficamos noivos, fui remanejado para Salvador, lá Monsenhor Jonas, falei para ele, Monsenhor, a gente queria dar um passo a mais, ele disse sim, eu quero celebrar o casamento de vocês. Resultado, ele só tinha uma data para ir em Salvador. Qual era a data? 19 de março. Mais uma prova de que foi São José quem apresentou a minha esposa. Casamos dia 19 de março, hoje casados, Gleiciane, todo mundo conhece, reza, faz o texto da misericórdia, encontro com a misericórdia, casados há 28 anos, somos missionários, os dois, graças a Deus. Temos três filhos, um no céu e dois aqui na terra, Mateus já é casado, pai, temos dois netos e estamos a serviço da missão, da evangelização. Então, um pouco desta história com São José, porque tudo passa pelas mãos dele na nossa vida. Aí assim, mas você não se preocupa de amar mais São José do que Maria? Aliás, amar muito São José, eu digo sempre, não, não tem quem ame mais do que Maria. Então, eu não me preocupo porque amando São José, automaticamente, amo Maria, quando vou a São José, ele me leva a Maria e os dois vão juntos para Jesus. Então, essa é a minha experiência. Está aqui a Sagrada Família, não é? Então, eu, com São José e com Maria, nós vamos a Jesus. E temos muito, muito a agradecer porque a Sagrada Família, não é? Nasceu nela a salvação. Então, eu recorro muito à Sagrada Família também. Que bênção. e graças também, quero mais uma vez, agradecer a você que é sócio, que nos ajuda, que é também nosso voluntário, você que é aqui de Brasília, os amigos da Canção Nova. Exatamente. Que bênção, que Deus nos abençoa sempre com os amigos que estão perto, que estão ali, que ajudam, que é esse braço conosco, né? Exato. Graças a Deus. São pessoas que Deus coloca no coração de servir a Deus através da Canção Nova. Então, eles se oferecem como amigos, voluntários. Temos os colaboradores conosco, que estão aqui trabalhando nos bastidores, nas câmeras, lá no controle mestre, na rádio. Enfim, são pessoas que o próprio Deus chama, assim como chama a gente, Chamou a gente para estarem conosco. Então, na Canção Nova, somos todos missionários, cada um do seu jeito, mas temos toda a missão, todos a missão de evangelizar. E claro, os nossos sócios. esses também têm a maior, podemos assim, responsabilidade de manter esta obra. Então, Deus lhes pague, todos que ajudam, rezam, estão conosco. Amém. Quero agradecer a sua participação, né? Muito rica a sua história. Louvar e bendizer a Deus pelo seu sim, né? Amém. E eu tenho muito orgulho de dizer a sua irmã do Pedro Roberto, amém de Deus. Eu digo o mesmo. Como é bom, viu? Eu digo o mesmo. Obrigado. Obrigado por este convite, obrigado por toda a equipe que trabalha conosco e a você de casa que acompanha a Canção Nova. Deus lhe pague. Sem você não tem Canção Nova, não tem rádio, não tem televisão, não tem portal, mas com você nós vamos até os confins do mundo por causa da evangelização. Muito obrigado, viu? Obrigada. E você e a gente tem um conto marcado toda quarta-feira ali às 5 horas da tarde, porque a nossa missão é evangelizar.